Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Pamela Holanda, ex-esposa de DJ Ives Esse cantora vem repercutindo bastante nas redes sociais E dessa vez o jornalista Elan Bastos acabou divulgando algumas conversas Onde a influenciadora diz que não gostar de gente pobre E esse caso repercutiu bastante, onde ela acabou aí que cancelou sua candidatura Vem entender Pois é rapaziada, como vocês sabem, no dia de ontem Um dos assuntos que mais repercutiu nas redes sociais Foi do ex-funcionário de Pamela Holanda Ele trabalhava para a agência E a agência designou ele para trabalhar para a Pamela Onde ela acabou falando algumas coisas E ele foi lá e prestou queixa na delegacia Falando que ela estava sendo homofóbica com ele Enfim, e no dia de hoje o jornalista Elan Bastos Apresentador da Record Ele acabou expondo algumas coisas envolvendo Pamela Holanda Onde segundo ele, ela foi lá e resolveu E cancelar sua candidatura, como vocês sabem Supostamente ela ia ser candidata no Ceará e tudo mais E aí ele foi lá e falou Ele mostrou umas conversas ali Onde ela fala que não gosta de gente pobre e tudo mais E aí rolou uma treta ali entre eles dois E a Elan também acabou falando ali nos stories dele lá no Instagram Enfim, vou mostrar essa sequência de stories aí para vocês darem uma observada Um ex-namorado de uma influenciadora muito famosa aí Que não gosta de pobre Me procurou Um namorado recente, não é longe não, tá? Dizendo que tinha terminado o relacionamento Com ela, etc e tal Entre várias coisas estranhas no WhatsApp dela Em relação a algumas coisas que ela usava e tal Rapaz, olha, baseado nisso Eu só tenho a dizer que o conselho tutelar Deve entrar urgente nessa história Porque tem crianças correndo risco real Porque a tal da influenciadora é completamente surtada Segundo esse rapaz, ela bate na filha Porque a filha repete bom dia três vezes, por exemplo E aí galera, tudo bem? Seguinte, sobre a atualização do caso de Pamela Holanda Tem um negócio que vocês vão saber essa semana ainda Vamos guardar, mas pesado Mas agora há pouco a prima da Pamela Holanda Me mandou uma mensagem Essa moça bem aqui Tô botando o Instagram dela aqui Pra que você possa seguir Que me mandou diversas mensagens Numa ameaça velada E aí falei pra ela assim Olha, qualquer coisa Eu te passo o meu endereço Eu passei o meu endereço Condomínio que eu moro aqui em Fortaleza Ali no Guararapes E aí ela me bloqueou Me disse que eu era um jornalista mentiroso Pipipi, papapá Eu falei, olha Eu procurei a pâmela pra falar a respeito do assunto E antes de me bloquear Ela mandou uma mensagem super carinhosa Que não se misturou com o jeito do meu nível Aí eu falei Aí você vem aqui no meu Instagram Fazer o maior barraco Desequilíbrio é de família, por sinal, né? Rapaz, o negócio é sério Agora, o que a Giovana não respondeu Foi por que a Pâmela tá agindo dessa forma Qual é a explicação real da Pâmela Por querer humilhar o ex-funcionário Por que a Pâmela tem nojo de pobre? Isso ela não respondeu Ah, outra pergunta Que eu mandei pra ela com exclusividade Eu vou falar pra vocês Por que a irmã da Pâmela Aparece nos stories Só pra amigos Com a sobrinha, né? Que no caso é a filha da Pâmela E aí no... Em algumas histórias seguintes Aparece bolando um baseado Hum... Ela não quis responder Ela me bloqueou E depois o jornalista Que é mentiroso Falar um negócio pra vocês Hoje Eu não tenho medo algum De subcelebridade Ainda mais subcelebridade Metida a bandido Quem assiste o Balanço Geral Sabe como é que eu trato Pois é rapaziada É isso que está rolando aí Entre Pâmela Holanda Ex-esposa de DJ Ives E o jornalista Erlan Bastos E aí o que é que vocês acham disso, hein? Deixa aqui embaixo Comentários Pro seu comentário Ele é super importante Como vocês viram ali Algo que eu tomei muito interessante Que o Erlan falou Foi que o ex-namorado de Pâmela Acabou entrando em contato com ele Como vocês sabem Vocês que acompanham o Instagram Sabem que Pâmela recentemente Estava namorando e tudo mais E assim é um caso Que vai render muito ainda Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço Até a qualquer momento Tchau Tchau